Ei pessoal, é Viviane na aula de hoje, nem sei se é 39 ou se é 40, não importa, aula de hoje vamos estar fazendo aquele chantilly que coloca por cima do sabonete no processo de heat transfer, heat transfer é transferir o calor, heat é calor, transfer é transferir então nós vamos estar transferindo o calor e vamos ver o que isso vai fazer com a nossa receita então essa receita pessoal, ela não é minha, é minha porque eu comprei o livro, não está na internet ela está no livro da Anne-Marie Faiola, é um livro que ensina a fazer design de sabonete, blá 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 para quem não sabe, ela é a Soul Queen ou ela se dá o nome de Soul Queen, é rainha do sabonete mas gente, é o seguinte, geralmente o que ela ensina a fazer é muito bom ela tem um canal no Youtube também que ensina umas coisas grátis e por que que eu gosto de usar a receita dela? porque ela faz sabonete desde os 16 anos, começou com muito tempo é muito tempo, entendeu? e é algo que que acontece ela tem uma equipe, porque ela vende material para a pessoa fazer sabonete então ela tem uma equipe atrás dela, por trás dela tem uma equipe e todo mundo faz sabonete, é químico, é isso, é aquilo então ela não pode ensinar coisa que não é, então é ótimo, super recomendo a receita ou a fórmula do que eu vou estar ensinando gente, está na descrição, tem uma setinha assim para baixo aperta aí que vai estar lá, tá? então assim, e vou estar usando a mesma fórmula ou receita como quer que vocês queiram chamar no próximo que eu vou estar ensinando o próximo também com outro processo tá? as pessoas que só querem coisa natural chamada de atenção aprende a fazer isso daqui que eu prometo que eu vou ensinar isso daqui usando tudo natural, tá? então só aprende a técnica disso e do próximo vídeo e depois eu ensino a fazer usando tudo natural, tá bem? então, obrigada então, pessoal aqui eu tenho meus olhos de palmistre e de coco e eles estão na forma de temperatura ambiente observa que o meu sol aqui não vale muita coisa só claridade mesmo está fazendo frio, temperatura ambiente estão sólidos, tá? fazendo receita pequena e tenho aqui eu vou dizer, não me deixe esquecer um pouco de óleo de oliva, tá? um pouquinho geralmente, nesses frostings nessas coberturas que se colocam por cima a gente não gosta de estar usando fragrância nem óleo essencial porque tende muito a dar errado tá? tende muito se a fragrância, por exemplo não for mesmo uma fragrância própria pra processo a frio dá muito errado tá? tende muito a dar errado então, por isso que muita gente não usa mesmo porque o que eles fazem é caprichar no cheiro da parte de baixo e a parte de cima não ter cheiro que aí fica uma coisa assim, mais ou menos tá, pessoal? então, o que a gente vai estar fazendo? olha, eu tenho minha janela fechada com certeza tá um frio do caralho lá fora então pronto mas tem as suas janelas faça o que eu falo não o que eu faço gente, tem as suas janelas abertas o gato pra fora o meu gato tá pra fora senão é terrível é gato pra fora é meninos pra fora tá? não coloca não fica com a carona assim por cima do negócio não tá? é essa parte toda eu já ensinei né gente? quem quem tá chegando aqui agora nunca viu um vídeo meu isso é uma série de vídeos que eu tô ensinando a fazer processo a frio é um curso grátis começa do começo tá bem? então essas falhas assim de não tá ensinando proteção isso já foi ensinado tá? então beleza eu vou tá pegando aqui a minha soda e vou tá misturando nisso tá vendo? a minha soda meio que endureceu aqui porque eu fiz sabonete antes disso e depois coloquei na vasilha errada mas não faz mal porque eu vou derreter ela todinha aqui e vou fazer essa lixiga aqui tá? aí a minha soda ainda tá quente eu só vou eu só vou dar uma misturada aqui vou ver que isso derreta isso tem que derreter só vou derreter isso daqui mesmo porque eu vou transferir o calor daqui pra aqui isso que eu tô fazendo tá? tá vendo? quente tá saindo até fumaça mas já já tá dissolvido como isso ainda tá muito quente isso ainda tá meio que esbranquiçado eu vou tá usando uma peneira tá? que é pra ter certeza que não ficou nem um pedaço de soda inteiro aqui nessa coisa e aí essa peneira é dedicada viu gente? mas não pode fazer mais essa peneira depois eu vou tá colocando isso aqui pra derreter muito bem depois que isso daqui tiver derretido a gente vai misturar o óleo que faltou e vamos bater normalmente e pronto aí você vai perguntar vai falar pra mim assim mas Vivi eu consigo fazer um um frosting um recheio desse usando qualquer receita e depois eu só espero quando ele começa a endurecer coloco no saquinho de confeiteiro e faço muita gente faz assim e dá certo pessoal vou falar aqui especialmente pra quem faz bolo mas todo mundo consegue entender que isso é um exemplo muito grande há várias maneiras de fazer chantilly não tem? tem chantilly até de pozinho hoje em dia só que tem uns que ficam mais gostosos tem outros pra quem gosta de confeitar que fica um ponto melhor pra confeitar entendeu? então você pode estar usando a receita que for esperar ele começar a endurecer colocar no saquinho e confeitar não vou mentir não lógico que consegue muita gente tem ensinado assim e dá certo só que se você quer um negócio que vai ficar mais bonito pra quem não consegue confeitar como eu que não tem talento é melhor você caprichar na qualidade do seu produto tá? porque aí qualquer um consegue tá bem? então é isso enquanto isso tá derretendo também quero aproveitar pra falar do que a gente vai estar usando pra confeitar tá? aconselho a vocês verem pra quem não sabe confeitar verem alguns vídeos que ensinam técnicas de confeitaria básica que eles vão te ensinar mas vou dar aqui enquanto isso tá fazendo aí eu vou dar aqui uma só umas dicas tá? umas dicas bem assim que eu acho bacana saco de confeiteiro tá? esse daqui é feito de um material que parece que é pano parece que é plástico eu não sei te dizer nas lojas de confeiteiro vende ele muito depois que você usa você pode estar lavando e reusando reutilizando lógico se você tá fazendo sabonete você não vai fazer o bolo da tua casa com isso tá? olha adoro adoro mesmo esse tipo só que eu só tenho uma aqui em casa então é um problema esse tipo de sabonete de coisa você pode estar investindo numa rosquinha assim também que olha só você coloca deixa eu ver se tá faltando coisas aqui parece que tá faltando coisa você coloca o que você quiser lá né aqui dentro deixa eu colocar que a câmera tá bem no lugar onde não pode coloquei esse daqui aqui dentro deixa eu dar uma pausa que eu tô meio atrapalhada então eu sabia que eu tava fazendo alguma coisa errada geralmente eles têm essas partes assim esse você coloca dentro são diferentes cada marca tá? da Wilton não é diferente lógico eu não vou fazer o Wilton aqui pra fazer sabonete mas você vai e coloca isso pra dentro do seu saco de confeiteiro aí o que que acontece ó tá vendo? aí o que que acontece você pode tá mudando as pecinhas tá? você decidir mudar fazer outro design e depois só enroscar vale a pena você tá investindo numa coisa dessa tá bem? se você quiser fazer no entanto bolinhos como eu tenho ali esses pequenos não ficam tão bons quanto os grandes assim tá? vem mais massa fica um acabamento mais bonito fica umas rosetes não sei o que mais bonito tá? mas isso assim é bem superficial tá pessoal? eu pra cupcake que eu prefiro esses grandes pra coisinhas mais detalhadas os pequenos enfim tá? aconselho comprar isso daqui mas qualquer sacola também funciona tá? então assim como esses aqui cabem perfeitamente nesse saco mas eu só tenho um saco então eu vou ter que me virar aqui nos 30 fazer do jeito que eu puder tá bem? então bora lá pra ver que meleca que fica isso não olhe no acabamento como que vai ficar porque tem anos que eu não faço bolo e eu não sou muito de fazer esse tipo de sabonete mas eu quero ensinar a técnica então um joinha aí pra mim pelo esforço e vamos lá pra ver como é que a gente vai fazer isso deixa eu colocar aqui minhas luvas e voltar aqui ao trabalho voltei aqui e observem como isso tá ainda tem pedaços de palmistre aqui tá vendo? você quebre simplesmente quebre um pouco não se preocupe muito com isso que se é assim mesmo parece que foge a lógica mas é assim vou estar agora colocando o meu azeite aqui e agora pessoal é só bater tá? bate isso daqui coloca no saco de confeiteiro e coloca confeite confeite tá? e aí é o seguinte outra coisa fragança já falei no começo a gente pode estar colocando ou pode não estar colocando tá? pessoal isso não tem aí muito segredo não às vezes a fragança vai ferrar com o negócio mas aí é só bater mais vezes então bora lá vou tô aqui com minha varinha e já vou estar batendo isso e já mostro pra vocês como isso vai ficar ok bate isso daqui por uns 3 minutos e observem já tá bem bacana né? então o que que eu vou estar fazendo aqui deixa eu ver isso daqui pra poder como eu sou teimosa muito teimosa eu vou pegar essa massa que tá perfeita pro que eu quero fazer tá vendo? olha ainda não tá ela ainda não tá no ponto não isso aqui era só deixar uns 5 minutos que ela vai engrossando tá? então assim mas observe que essa receita é ótima porque ela é branquinha então se você quiser colocar alguma cor fica mais fácil pra poder pra poder trabalhar tá? fica bem mais fácil pra poder trabalhar então eu tenho aqui uma fragança pra supostamente né? é pra sabonete cold process vai lá saber então eu vou tá aqui colocando um pouco dessa fragança aqui tem cheiro de morango tá gente? pra quem quiser saber vai saber se eu não vou acabar com o meu sabonete não nunca usei essa fragança antes mas e não não recomendo fraganças enfim beleza os meus bolinhos estão com cheiro de de baunilha então aí baunilha e e morango vai ficar assim parecendo aqueles bolinhos mesmos tá vendo textura disso então textura disso ainda se eu colocar na sacola não vai dar pra fazer os picos de saboeiro ainda só que só que é melhor colocar na sacola agora do que depois fica mais fácil pra colocar na sacola agora do que depois então bora lá espera aí deixa eu mudo preparar minha sacola aqui de novo então como eu tava falando fica sempre mais fácil você pegar a a massa mais líquida e colocar no seu no seu coisa né só que pessoal faça o que eu o que eu falo sabe o que eu faço não tenta fazer o que eu faço não porque como vocês estão vendo isso tá indo de colher pra cá então isso não é a forma mais fácil de fazer isso não tá olha mas o cheiro tá maravilhoso a galera natural pode ficar tranquila que eu vou tá ensinando sim tá vou estar ensinando totalmente natural porque sim tudo que a gente faz artificial tem um jeito de fazer natural não fica tão assim bonito tão coisa mas dá pra fazer tá olha agora só olha puxar puxar olha e pronto tá vendo já tá saindo bem não enfia isso até muito pra cima não porque senão o sabonete vai sair pela sua mão afora tá então espera aí que eu vou pegar as coisas que eu preciso ai 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 já volto né porque pronto agora essa parte aqui é mesmo técnica de confeiteiro então me desculpe tá ó sempre um um coisinha no meio se você conseguir subir com ele suba porque isso vai dar o volume pro seu cupcake tá ok muito bem depois se você conseguir esperar um pouquinho espere se não pronto eu não consigo mas olha pra isso consistência se não tá igual uma uma coisa é sempre melhor pessoal quem tem aquelas coisas que vão girando de confeiteiro se você for fazer um ou outro não vale muito a pena tá comprando mas se você for fazer muito sabonete assim aí já vale mais a pena ter esse tipo de coisa tá ops olha aí você vem 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 ai nossa que horror o bonito disso é que se você der testar você pode tá sempre voltando isso pro coisa e fazendo outra vez tá consistência tá bacana é uma mesa que gira ficava melhor mas olha tire o ar do que tiver do sabonete tá e vamos lá olha é difícil apertar e ir virando tá vendo é que não ficou bacana vamos embora não não gostei tô vendo que eu vou virar tudo pra dentro do coisa outra vez mas olha bora lá outra tentativa talvez é o bico que eu tô usando que não tá muito bom né tá muito saliente e não tá muito bom bora lá outra tentativa ok não vou ficar com muita coisa não porque vocês já querem ver o final desse vídeo né então veja só aquelas coisinhas que eu ensinei a fazer vou estar colocando algumas eu acho que tá algumas muitas né e depois pessoal isso é super opcional tá eu tenho aqui purpurina que é grau cosmético tem umas coisinhas que faz a purpurina espirrar também é eu por acaso até tenho mas vou dar uma pausa pra abrir a purpurina tá peraí voltei aqui tá vendo tem os buraquinhos olha dá um tchan tá vendo dá um tchan no sabonete e assim ficou o nosso sabonete tá agora se você quiser ver acho que eu coloquei muito badulado não sei não sou muito boa nisso o que você acha se você quiser ver todos os outros vai lá no meu instagram que vai ter pra vocês os sabonetes que eu fiz desafio faça melhor do que eu é muito possível vocês conseguem faça melhor do que eu e me marca lá no instagram um beijinho e até a próxima tchau tchau